Ontem à tarde, uma casa pegou fogo no bairro Santa Terezinha, em Murié, na Zona da Mata. O local é conhecido como Beco do Rio Branco. A casa é de uma idosa e quase todos os móveis foram tomados pelas chamas. O sargento Cleiton Silveira vai contar como foi o trabalho dos bombeiros. Balança aí. Fizemos pagar um incêndio numa residência no bairro Santa Terezinha, Rua Rio Branco. Quando chegamos aqui, tinha três cômodos tomados pelas chamas, a sala e dois quartos. Infelizmente, a família perdeu mais de 90% de seus pertences. Graças a Deus, ninguém se feriu. E o foco foi, o princípio de incêndio se deu por causa de um dos netos da moradora do imóvel que atiou fogo com isqueiro, com uma rotuada de roupa. Muitas roupas inflamáveis, de tecido sintético, em cima de um sofá que também tem o revestimento sintético, espuma, madeira. Então, as chamas evoluíram muito rápido. O bairro Santa Terezinha tem ruas estreitas, difícil acesso para o caminhão de incêndio, então isso também atrapalha o nosso tempo de resposta. O ambiente estava com bastante fumaça, então a nossa varnição teve uma certa dificuldade a chegar no quarto com o foco principal, mas conseguimos já develar todo o incêndio, resfriar todo o ambiente e agora a Defesa Civil vai iniciar o avistoria e acionamos o CRIZ aqui de São Terezinha para prestar assistência à família.